Contra quatro, Maranão veio pro jogador Flávio, já lançou pro Robson, o Wilson passou, fala pra ele, perigo vai pintar o cruzamento, o goleirão meteu pra escanteio, apareceu o Flávio na cara do gol do Gilberto, tá faltando marcação ali no setor esquerdo do Mamoré Vicente. Olha, o Canário tá mal, voltou e voltou mal, não tá marcando, não tá apoiando, quando vai apoio, perde, não volta, se o Adalto não ficar ali quase definitivo, cobrindo o Canário, pode sair o gol pro setor, porque olha, o Gilberto já fez um defesaço, já foi cinco escanteio a favor do América, nenhum a favor do Mamoré. É, o Canário, tá ali não, vira o jogo na direita, o Wilson, trabalha com o Robson, vai pintar o cruzamento, marcação do Dutra, bateu direto pro gol do Gilberto, pra escanteio, se não toca ela entrava Vicente. Olha, o Mamoré tá brincando, o Mamoré não se encontrou, tá jogando mal o Mamoré, seu sistema defensivo, meio campo, o ataque não existe, o Lula, a gente tinha muita esperança do Lula, agora, eu acredito que o Jair tem uma opção muito boa, tem o próprio Zedivan pra colocar ali, é um jogador mais veloz, pode criar problema, agora, a defesa também é brincadeira, viu, o que já levou de sufoco, não é brincadeira. Olha, cobrança do escanteio pro América, levantou no segundo pau, o goleirão foi lá, quem foi primeiro foi Dutra, olha o rebote, direto pro gol, o Marins, de primeira lá, tá acontecendo com a equipe, hein, cobrança do escanteio. Meteu no segundo pau, o goleirão foi lá, soltou o balão do couro, vai voltar ainda pro América, vai meter pra área, se enrolaram os dois zagueiros. O zagueirão se chocou, a bola sobrou pro Flávio, e também pro outro jogador, que era exatamente o Hamilton, ele não conseguiu bater pro gol. Hamilton buscou, tem três soltinho aqui, vai bater pro gol, apertou a América, Flávio com ela, tabela na área, com o Dudu, bateu no canteio. E o Gilberto, fica pro Erling com o Dudu, a briga é boa, o Erling já ficou, Dudu dominou, vai entrar na área, toca curtinho pro Robson, levantou pra Hamilton, chega Marcelo. Olha o América, bateu direto pro gol, bateu pra fora. O Wilson pegou de primeira, ali pelo lado direito. Tem que tomar cuidado aí, no finalzinho, 45 e 30, tempo já esgotado. E é claro, agora nós vamos daqui a pouquinho pro vestiário, o torcedor vai ficar na spade, no segundo pau. Vai dar alto pra bola, meteu lá pro Dutra, subiu na cabeçada. Gol! É do Mamoré Dutra! Eu dizia, o Dutra foi pra área, o Adalto desenhou a cobrança do escanteio, meteu na cabeça do zagueirão, ele subiu, testou pra macho, indefensável para o goleirão Gilson. Aos dois minutos desse segundo tempo, o Mamoré 1x0 começa bem o segundo tempo. Vicente Alves, o que é o futebol, Vicente? Mostra aí a estrela, a sorte, da onde ele fez, quanto com o Valadares, com o Democrata e quanto o Cruzeiro, hein? Exatamente, o goleirão não deu muita bola lá pra parede humana, não. Valadares pra bola, bateu forte, Pael perdeu na cara do gol. Uma bomba do Laérte, o Pael mergulhou quase o segundo. Quase, quase, por pouco, muito pouco mesmo, o Pael não faria o segundo gol, que aí acabaria com o time do América. O Mamoré agora tem que ter calma, tocar a bola e vai chegar lá, com certeza vai chegar o segundo gol. É aquele detalhe, hein? Um primeiro tempo de um jeito e o segundo começa. Bom lance pro Ernie. Vai buscar a linha de fundo, vai pintar cruzamento na área do América. Levantou no segundo pau, é pro Pedrinho, tá solto, meteu pra Pael. Não vem ninguém, é Pael, uma bomba! Jogada bonita do Pael. O torcedor que não teve emoção no primeiro tempo, Vicente, nesse segundo tempo, haja coração. É, o Jair pediu pro torcedor, torcedor atendeu porque o Mamoré tá bem, porque torcedor também não vai gritar que o time tá mal, não. Torcedor não é bobo, não. No primeiro tempo o time não fez nada incentivar a quem? Incentivar a quem? Ah, no seu Gilberto, que jogou o futebol no primeiro tempo. Então agora sim, agora merece. Agora se o torcedor calar, ele é um covarde, que agora o time tá jogando bem. Que ele jogava com o Dudu, que na realidade não estava jogando como ponta. E sim, olha o buraco, Hamilton! Goleirão Gilberto, atento! Uma poder incrível da zaga, Esmeraldina. Hamilton dentro da área, o Gilberto bem colocado. Vai sair o 7, Dudu, fora a entrada do 16, Marcinho, da equipe do América. É claro, vai colocar mais ritmo. Uma barra dessa ali com o Canário, demorou demais o PC. Exatamente, porque a função do Pael ali é muito boa. Olha o Santos, tá solto o Erli, demorou muito, mesmo assim deu certo. Vai pintar cruzamento pra área, pra Pael. O Pael, bicicleta, Pael, meteu por sobre a meta do Gilson. Uma jogada linda do Pael no Valdomiro Pereira. É um jogador também que sabe jogar. Porque o cabeça de bago não faria aquilo, quer dizer, se essa bola tinha entrado. Pra consagrar mais ainda o Pael, apesar de estar cabeça quente, inclusive levou um catomarelo de graça. Mas é um grande jogador e não pode ser descuidado do Pael, que pode meter um gol a qualquer momento. Dezoito minutos e trinta. Quase o Pael faz um gol de placa no Valdos Bonito. Cobrança de escanteio, bala pra área. Pael aliviou. Deu de cabeça lá o Denis. Esse goleiro tem uma colocação impressionante, Vicente. Esse Gilberto é forte sério, ele salvou o Amorão em primeiro tempo. Segunda etapa, Amorão a zero. Fechadinho. Pro goleirão, pra escanteio. Esse zagueirão, Luiz Carlos Marins, ele fica dentro do gol. Atrapalha o posicionamento do goleiro. Tembeck vai tentar jogar individual pra Milton. Posição de tiro pra ele. Limpou bem o Canário. Bateu, segurou o Gilberto. Faltando marcação na cabeça de área. Continua o mesmo erro do primeiro tempo. Continua a mesma coisa. Dutra, por cima tudo bem. Mas no chão ele, o Laeta se conflita. Se normal, Lula poderia ter feito a falta. Hamilton, meteu no meio das canas pra Marcinho. Vai pintar o empate. Bateu no poste direito. Bola de Robson. Por cobertura, o goleirão foi lá. O goleiro também tem que ter estrela. Tem que ter estrela. A bola bateu exatamente no Pael. Depois da confusão, e foi nos braços do Gilberto. Que grande goleiro esse. Ele fechou bem o ângulo. Porque o Marcinho fechava livre pelo setor direito. Marcelo. Meteu o balão nas costas aqui do Maris. É pra Lula. Vai tentar a jogada individual. Partiu pra cima do zagueiro. O Erli tá em cima. Na boa. Foi na boa o Erli. Calcanhara lá pro Laerte. Não esperava. Vai sobrar pro Flávio. Tá na entrada da área. Vai meter pra Marcinho. Olha o pintando. E bate e passa à direita do Gilberto. É a segunda que o Marcinho mete. Quem sabe pode ser nessa. Ele bate forte. Vai lá, Erli pra bola. Bateu uma. Bum. O goleirão não segurou. Ele não erra o gol nunca, Vicente. Esse Laerte é um fenômeno, viu? Todo lado. Qualquer lado. Lado direito. Lado esquerdo de ataque. Ele bate, bate bem. Se o goleiro tentar pegar firme, com certeza vai levar o gol. O goleiro tinha que fazer aquilo que fez. Mandar escanteio. E agora o América deixa dois homens aqui. O Vicente fica pra bola. Ela é a arte fortíssima do Hamilton. Rebote do Sandro. Daí pro Dutra. Vai entrar na área. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Voltou o Pael. Errou. Gol, Pael. O Pael perde mais um gol. Que seria o gol da vitória da equipe Esmeraldina. Seria o gol da vitória. Oh, Vicente. O Laerte. 1 a 0, uma moré. Vai bater cruzado. Bateu cruzado. Segundo pau. Vai chegar ali. Goleirão meteu pro escanteio. O Dutra quase faz seu segundo gol no jogo. Na cara do goleirão Gilson. O Gilson tá fazendo milagres também, hein? Depois que levou o gol, tá salvando a equipe americana. Bola pra área. Cortou bem Marcelo. Quanto consultor. Final do jogo no Valdomiro Pereira. O Mamoré que fez um péssimo primeiro tempo. Voltou pro segundo com mais...